Olá, boa tarde, Codó. Hoje são 28 de dezembro de 2021, se aproximando o final do ano, a gente chega com mais um programa Conexão Codó, na sua televisão. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, vamos agradecer a Deus pela grande audiência e postarmos com saúde noticiando para toda a população. Olha, o programa de hoje você vai acompanhar aí o Zezito Júnior, que é coordenador da Alta e Média Complexibilidade da Secretaria de Saúde do município de Codó. Também você vai acompanhar ele falando aí sobre a questão dos remédios, desmentindo uma fake news de uma brugueira. Essa brugueira publica muita fake news no município de Codó, onde ela fala que o prefeito de Codó não tem investido na compra de medicamentos para pessoas que têm problemas psicológicos. Já já você vai acompanhar a fala dele aí. O Jair Ribeiro esteve lá, nosso repórter, pantonista, e bateu aquele papo legal. Você vai também acompanhar hoje, no programa de hoje, mais uma distribuição de cestas básicas. Essas cestas básicas estão sendo distribuídas em várias escolas para famílias de alunos. Dessa vez foi na escola Pica-Pau, escola Pica-Pau, aí no Codó Novo. Já já você vai acompanhar tudo isso. Você também vai acompanhar melhorias do Hospital Geral Municipal de Codó, no HGM. Várias melhorias têm acontecido. O investimento na saúde no município de Codó tem sido muito grande, diga-se de passagem. Principalmente no Hospital Geral Municipal de Codó, que é um grande hospital que carecia de melhorias. Tudo sobre futebol, tudo sobre o esporte mais amado pela população de Codó, mais amado pelo povo brasileiro, com o Elcio Costa e o momento esportivo. Começa o programa de hoje mandando um abraço para o pessoal que está assistindo a gente aí no Mercado Central. Aquele abraço, nossos amigos do Residencial Santa Rita, Residencial São Pedro, Residencial da Trisidela, Brigadão. Pessoal dos pequenos residenciais, tem muitos residenciais da cidade de Codó crescendo, se desenvolvendo. Isso é muito bom, isso é muito importante. No programa de hoje a gente começa falando a respeito de uma polêmica.